E aí galera, estamos aqui em Capina Grande, Paraíba Num evento aqui de abelhas do nosso colega da Chance E estamos vendo aqui a caixinha de jandaíra Bastante abelha Essa daqui é uma urussu amarela Vem subindo já para o segundo módulo Essa daqui é uma nordestina, que é uma divisão recente que ele fez Essa daqui é uma jandaíra também Uma jandaíra E aqui é hidromel, hidromel que ele mesmo faz Mel e vinho Hidromel, mel e vinho E aqui tem mais outras caixas Essa daqui é urussu nordestina Essa daqui é urussu amarela Urussu amarela E aqui galera, são outras abelhas também Outras abelhas Aqui, alimentador Você coloca a garrafa aqui E vai descer Aqui são as bocas Que coloca nas caixas E aqui em cima coloca a garrafa Alimentador Em vez de colocar o pauzinho Eu tenho aqui já preparado Esse aqui é outro tipo de alimentador Você coloca a alimentação E coloca ele aqui em cima Ela fica boiando Cada vez que a abelha for bebendo Vai descendo E não mata abelha Já tem aqui já Chegou bastante gente já Tá ali o Jansen Tá ali Meu amigo Ronaldo Robson Vai chegando mais gente Beleza galera Mh 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 Mh